Aí você acaba um pé, depois você passa para o outro pé. Aí fica mais fácil. Depois já vira a caixa rúneca. Mas tem que trabalhar. Aquele dia da piscina, como é que foi? A Gabi está pintando. É a pintora pintando banquinhos. Quanto está cobrando para cada banquinho, Gabi? Nenhum centavo. Isso aqui é moça legal, amigo legal. Para enfeitar a casa, jovem. Ela vai na barraquinha hoje. É zeloz. É zeloz. Eu vou demais.